Acordei, fiquei desanimado Olhei pro celular, não tinha teu recado Perguntei pra mim dizendo o que que eu faço Me desculpe amor, volta pro meu braço Te liguei, você não atendeu Até entendo, vacilei contigo O ser humano erra, isso eu tô ligado Mas sem necessidade, não fala comigo Qual foi da tua, atende logo, eu tô ficando maluco Eu sou teu homem, teme a mina, só não dou no mundo Se decide lá o cara, desse jeito não dá Desembocha, fala tu, não começa a chorar Sei que errei, você tá puta, eu te peço desculpa Só que de cara emburrada, vai dar empurra nenhuma Felizmente tu tá triste, isso eu posso dizer Não vou te abandonar, mas eu quero você Então vamos fugir É você que eu quero pra mim Ter família e um lá feliz De noite eu te vendo sorrir É só dizer que sim Fica junto até depois do fim Teu abraço, teu cheiro e carinho Meu amor não me deixe sozinho Então vamos fugir É você que eu quero pra mim Ter família e um lá feliz De noite eu te vendo sorrir É só dizer que sim Fica junto até depois do fim Teu abraço, teu cheiro e carinho Meu amor não me deixe sozinho Acordei, fiquei desanimado Olhei pro celular, não tinha teu recado Bebo, dei pra mim dizendo o que que eu faço Me desculpe amor, volta pro meu braço Te liguei, você não atendeu Até entendo, vacilei contigo O ser humano erra isso, eu tô ligado Mas sem necessidade, não fala comigo Acorda, tu atende logo, tô ficando maluco Eu sou teu homem, teme a mina, essa não é dor no mundo Se decide lá o cara, desse jeito não dá Desembolso, já fala tudo, começa a chorar Sei que errei, você tá puta, eu te peço desculpa Só que de cara emburrada, vada e porra nenhuma Pelé-me é junto, tá triste, isso eu posso dizer Não vou te abandonar, mas eu quero você Então vamos fugir É você que eu quero pra mim Ter família e um lá feliz De noite de ver no sorrir É só dizer que sim Fica junto até depois do fim Teu abraço, teu cheiro e carinho Meu amor não me deixe sozinho Então vamos fugir Então vamos fugir É você que eu quero pra mim Ter família e um lá feliz De noite de ver no sorrir É só dizer que sim Fica junto até depois do fim Teu abraço, teu cheiro e carinho Meu amor não me deixe sozinho Fé 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 Que é pra isso, que é pra tudo Avelita aí Toma muito fugir Fé Obrigado.